Sonho realizado, presidente. Exatamente, Sena. Hoje, no mês da advocacia, finalizando o mês da advocacia, o mês de agosto, a gente realiza esse sonho da advocacia paduaense de imprensa. Agora à tarde, estivemos no fórum de Timbiras, entregando a sala da advocacia de Timbiras, para coronar a noite. Nós estamos aqui com toda a comitiva, os conselheiros federais, os conselheiros estaduais, nosso presidente Caio Saraiva, o presidente da CARAMA, o presidente da ESA, e toda a comitiva de saúde, toda a cúpula da OAB estadual em Codó, para hoje entregarmos para a advocacia podoense de Timbiras, a sala, a sede da OAB de Codó, e temos aqui um espaço amplo, confortável, para toda a advocacia atender a sociedade podoense, e toda a plenitude que faz a gente da advocacia. Aqui vai estar os advogados da seccional Codó, todos os advogados, a casa de Timbiras. O que essa casa oferece para a sociedade dessa região? Senado, a OAB é uma instituição não só classista, mas principalmente uma instituição acolhedora da sociedade. Então, com a nossa sede, ganha a comunidade, a população coroense, a população de Timbiras, pois passa a ter um espaço computório para ser utilizado pela comunidade. Aqui, o advogado vai poder atender seu público, atender o seu cliente. Nós temos ainda um café aqui na sede, bastante livre, passa a funcionar aqui conosco. Também oferecendo esse serviço de literatura, onde você pode vir, fazer compra, ou empréstimo do próprio livro, além de ser atendido pelas revistas que estão na nossa instituição. Como é que é ver um sonho do interior que está se realizando? E o senhor sempre fala em sonho, e está hoje, mais uma vez aqui, vivendo esse sonho. Hoje, a palavra, de fato, é poder realizar. Eu, como presidente do interior do Estado, sou da subseção de pedreiras, venho de pedreiras, tenho raízes fincadas no interior do Estado, tenho a satisfação de poder prestigiar os advogados e advogadas das subseções. E hoje, de forma muito especial, estamos entregando a sede da subseção FODOR, uma sede já esperada há muito tempo, e que hoje chega para beneficiar os advogados de toda a região. Com escritório compartilhado, com sala de atendimento, sala de videoconferência, com o mini auditório, com toda a estrutura necessária para que os advogados possam usufruir para capacitação, para o dia a dia do seu exercício profissional também. Uma sala dos advogados, uma sede da advocacia para a advocacia. Agora, a tarde também teve um brinde também para os advogados de Tibiras, também receberam uma sala também lá. Perfeitamente. Hoje, entregamos uma sala na comarca de Tibiras, no Fórum de Tibiras, uma sala moderna, um computador moderno de última geração, uma mesa de reunião, uma mesa de atendimento, para que os advogados daquela cidade possam atender os seus clientes de forma reservada, fazendo valer o seu direito constitucional, a ampla defesa e o contraditório, e também os colegas que estão em trânsito, que precisam daquele computador para fazer uma consulta processual, imprimir um documento, fazer uma procuração, e assim nós seguimos por todo o estado do Maranhão, levando estrutura para todas as comarcas do nosso estado, para que a gente possa atender o advogado, especialmente naquilo que influencia no seu dia a dia do exercício profissional. Doutor, é um passo importante para a advocacia de Codó. Exatamente, porque viemos prestigiar a inauguração da sede, da subsessão do AD de Codó. grande conquista para os advogados e advogados de Codó. Estavam sempre postulando uma sede própria, e a sede aqui é um espaço maravilhoso, do tamanho da grandeza dos advogados, das advogadas de Codó. Estão de parabéns pelo espaço, espaço amplo. Vai ser também não só a casa dos advogados, das advogadas, mas a casa da cidadania. E aí quem ganha com isso são os cidadãos. Exatamente, a sede ampla, um espaço maravilhoso, os cidadãos de Codó esperam oportunidade nesse mercado do espaço. Só quem ganha isso é a população. O que eu preciso fazer aqui é geral. Todos olhando para cá, por gentileza. Todos olhando para cá, para mim. Fiquem à vontade. Aê, vai. Aê, vamos lá. Boa. Abre a porta, abre a porta aí. Valeu. Ronald, primeiro passo de pé direito. Aê. Desculpa. Fazer só uma foto aqui com os dois segurando. Tá faltando seu cliente, tá faltando. Agora, tem que parar aí. É nada. Ah, sim. Vamos fazer a foto aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Começa a lançar. Vai ter aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. tá, ó. Graças a Deus. Aqui, ó. Aqui tá filmando, ó. Aqui tá tirando foto. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vai! Bora, meu Deus, tá no nome. Tira a porta. Tira a porta. Tira a porta. Ó, amor de Deus. Aê. Ó, família! Tão caminhando. Rapaz, vamos lá.